Meu, olha só essa imagem aqui de Júpiter, do Polo Sul de Júpiter, que foi aí melhorada, né? Garibada, dado uma garibada nessa imagem, ó, do Polo Sul de Júpiter. Olha que legal essa imagem, tá lá no site da NASA, foi publicada ontem. O sujeito aí que deu a garibada nela, pra ficar mais bonito, realçar, né? A visão colorida realçada do Polo Sul de Júpiter foi criada pelo cidadão cientista Gabriel Fizetti, usando dados da câmera Juno, Junocam, que é um instrumento da espacionave, da sonda Juno, que tá lá em Júpiter. Então, olha só que legal, aproximando o Polo, a gente vê a turbulência organizada de Júpiter, dos cinturões aí de Júpiter, né? Esses cinturões aqui, essa mudança de coloração aos cinturões que tem aqui, tá vendo? Os cinturões de Júpiter, as zonas de transição entre um aglomerado e um grupamento e outras estruturas filamentadas. Algumas correntes aí de ar que lembram umas cordas, uns grandes, né? Então, veja só que bonito que é Júpiter. Nessa foto aí que ele deu uma colorizada, deu uma melhorada aí no aspecto, né? Como se faz tudo, né? Não se desfigura, entendeu? Se melhora pra ficar mais bonito visualmente, mas não se desfigura o planeta, Júpiter. Nosso planetão aí do sistema solar, né? Pra quem não sabe. Então, é isso. Fica aí essa dica dessa imagem linda aí de Júpiter, que fica aqui, aproximando-se a Júpiter. 5 de maio, ontem aí, que veio essa imagem bonita lá da Juno, que foi melhorada pelo Gabriel Fizete. A imagem foi tirada em 11 de dezembro de 2016, de uma altitude de cerca de 52.200 quilômetros acima do topo aí da superfície do planeta, né? Então, fica aí. Ah, e você pode pegar as imagens cruas, né? As imagens padrão mesmo, as imagens originais, que estão disponíveis para o público, pra vocês poderem processar aqui, ó, Nesse site aqui, Missile Juno, ó, vamos dar uma olhada aqui. Ó, você pode aqui, você pode vir e pegar as imagens, ó, processamento de imagens, aqui tem a galeria de imagens processadas e tal, tem as imagens aí pra você pegar. Então, é bem legal, né? Aqui tem, ó, um paper técnico de como que é essa JunoCAM, que tira essas fotos, ó, pra vocês verem também, né? Ó, é uma câmera de ângulo amplo, né? É tipo uma, aquela câmera grande-angular, desenhada pra capturar uma perspectiva única dos polos do Júpiter, ó, em órbita, no polo de Júpiter pela Juno, que ela tá orbitando lá. São imagens de quatro cores, da JunoCAM, incluindo a melhor resolução espacial jamais adquirida dos topos das nuvens de Júpiter. Então, é bem interessante aí, quem souber ela em inglês, ou então pega o Google Tradutor pra você aprender, ver como que é, ó, a JunoCAM, ó, quando ela tava sendo montada, olha aí como que ela é. O sensor dela, tudo, ó. Tem aqui a explicação, ó, o campo de visão que ela faz, como é que é, como é que tira as imagens, ó, explica tudo aqui. É muito legal, né, a gente poder entender como que as coisas que estão lá, os aparatos que tem lá, eles funcionam. E a NASA mostra tudo isso pra vocês, né, tudo detalhado, pra vocês verem. Eles não têm esse papo de ficar mentindo e tal, como alguns aí meio negacionistas pensam. O pessoal da teoria da conspiração pensa aí. Ó, explica direitinho como a câmera funciona, como ela faz as medições, como é o tipo de CCD dela, ó. Muito legal, tem tudo aí, ó. Tá? Então, é um paper técnico com todos esses dados. Tá tudo aí no site da Julocan. E aí as fotos, tem as fotos aí, ó, que você pode pegar originais, processadas, ó, que foram submetidas, ó. Ó, os olhos de Júpiter. Tem essa foto aqui, por exemplo, ó. É o Craig Sparks que mandou. Domínio público, ó. Tá vendo os olhos de Júpiter aí? Olha que bonito que é Júpiter, né? Então, gente, é só dar uma pesquisada que vocês conseguem ver como é bonito, são bonitos esses planetas que tem no nosso sistema solar, como o nosso universo é bonito. Beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Bom sabadão aí pra vocês.